Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para o primeiro dia do ano de 2023, 1º de janeiro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ajudar esse canal a continuar crescendo. E não esquece que no final desse vídeo tem as grandes probabilidades, vocês gostam, né? Over HT, Over 1,5, 2,5, ambas marcam. É só chegar no final do vídeo que vai estar por lá. O primeiro jogo que eu quero acompanhar nesse primeiro dia do ano é Tottenham e Aston Villa às 11 horas na Inglaterra. A gente vem com uma expectativa, obviamente, de trabalhar alguma coisa contra o Aston Villa ou a favor do Tottenham. Mas eu estou aqui para te alertar um pouquinho, para abrir um pouco a sua cabeça de algumas dificuldades bem claras que o Tottenham costuma enfrentar para a gente poder tentar driblar essas dificuldades e encontrar o melhor momento para estar dentro do mercado. Na hora que a gente busca aqui a classificação, é óbvio que a gente sente ainda mais vontade. O Tottenham é um time que dentro de casa está em quinto, só perdeu duas partidas, venceu seis em oito. E quando a gente vê o Aston Villa como visitante, o Aston Villa tem apenas uma vitória e tomou 16 gols e marcou apenas cinco. Então, por si só, a gente já vem com essa expectativa de trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham. Mas eu vou te dar algumas informações que vão fazer você repensar. Eu busquei aqui os últimos jogos do Tottenham e na maioria desses jogos o Tottenham saiu atrás do placar e precisou buscar recuperação. Contra o Brentford, tomou 2x0 e precisou buscar recuperação. Aqui são amistosos, vou deixar de lado. Contra o Leeds, saiu atrás e teve que buscar recuperação. Contra o Nottingham Forest, saiu atrás e perdeu. Contra o Liverpool, saiu atrás e perdeu. Contra o Marseille na Liga dos Campeões, saiu atrás e buscou recuperação. Contra o Bournemouth, saiu atrás e, se eu não me engano, buscou recuperação. Contra o Sporting, de Portugal, saiu atrás e empatou na final. E contra o Newcastle, aqui, também saiu atrás e perdeu. Então, a gente pode buscar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Os últimos oito jogos, só o que eu estou vendo aqui, o Tottenham saiu atrás e, caso tenha vencido, teve que buscar recuperação. Ou, caso tenha empatado, teve que buscar recuperação. Então, não me parece ser um time confiável para que você venha com o stake cheia, para trabalhar a favor deles ou contra o adversário deles. Ao esmo, o que eu quero dizer com isso? Só porque é o Tottenham, só porque é um Big Six, como a gente costuma dizer, só porque o Austin Villa está num momento ruim. Eu acho que você poderia ir além. E sempre, o que eu tenho tentado fazer aqui nesse novo formato do Bom Dia Mercado, é alertar vocês para oportunidades de momentos do jogo onde a gente pode tirar mais proveito. Vamos utilizar o PDF de apoio para a gente encontrar esses momentos e ter um pouco mais de informação sobre como o Tottenham costuma jogar dentro de casa. Primeiro, se você não tem acesso ao PDF de apoio, olha no comentário fixado ou abre a descrição do vídeo que você vai saber como. Isso aqui não é um site, são dados pegados por mim manualmente para montar esse PDF e eu utilizo ele na hora de trabalhar, me ajuda muito para poder comparar um time com o outro para fazer esse trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que captar aqui, o Austin Villa, ele realmente tem um desempenho muito abaixo fora de casa. Ele não sai na frente com frequência e ele é um time que falha em marcar em 50% das vezes. Então, já cria uma confiança interessante. Para o lado do Tottenham, o que é uma coisa positiva? Ele vence 75% dos seus jogos, só que ele não sai na frente com tanta frequência. 38% para um time favorito é pouco. Isso quer dizer que ele tem que batalhar ao longo do jogo, quando sai atrás, para tentar buscar essa recuperação, para tentar buscar essa vitória. Então, é um time de virada, é um time de recuperação. Para você que gosta de buscar uma virada, gosta de buscar um empate, uma recuperação de resultado, pode ser um time que vai te dar essa oportunidade. Olha só, é um time que não falhou em marcar em nenhuma vez dentro de casa, confiável para você buscar gol. Um gol do Tottenham nesse jogo é muito plausível de se esperar, não é certeza, mas é muito plausível. Mas é um time que só passou 25% dos jogos em casa sem sofrer gol. Então, esperar ter uma expectativa de um gol do Aston Villa aqui também, não é nada de outro mundo. Concorda comigo? Principalmente sabendo do histórico do Tottenham de ter saído atrás nos últimos oito jogos. Então, esperar um gol do Aston Villa, mesmo que o Aston Villa não esteja marcando com frequência, que ele esteja mal fora de casa, não é uma coisa que vai te assustar se você ver o Aston Villa saindo na frente. É uma coisa normal. Então, o que eu espero para esse jogo? O Tottenham marcando, mas com o Aston Villa talvez até conseguindo marcar também. Então, muito cuidado em confiar no Tottenham assim, de qualquer maneira. Quando a gente busca aqui as análises por tempo, olha o desempenho do primeiro tempo do Tottenham dentro de casa. 25% de vitória apenas, quase 40% de derrota. É um time que sofreu mais gol do que marcou. Sofreu nove gols e marcou só seis. Ou seja, isso não é um desempenho de uma equipe que te dá plena confiança de trabalho. Certo? Agora, verifica esse segundo tempo. Olha como cresce o Tottenham. Olha como melhora defensivamente. Olha como deixa de perder, não perde nenhum segundo tempo. Por mais que o Aston Villa tenha melhorado um pouquinho comparado ao primeiro tempo, onde ele não vence nenhum. A discrepância entre o Tottenham e o Aston Villa no segundo tempo, ela é brutal. Então, é óbvio. Não é certeza. Eu coloco essas estatísticas aqui para vocês. Não é certeza de que o Tottenham vai vencer. Esse 88% aqui, não é a chance do Tottenham vencer o segundo tempo. 88% é o que vem dos jogos passados. 88% dos segundos tempos, quando o Tottenham joga dentro de casa, ele vence. Não é um dado que eu estou tirando do nada. Estou te mostrando o que já aconteceu. Então, não é a chance de vencer. O Tottenham pode chegar nesse próximo jogo e perder o segundo tempo. Mas, o que vem mostrando para a gente o Tottenham, é que como ele é um time de recuperação, como ele é um time que busca resultado, costuma sair atrás e busca resultado, o segundo tempo dele é muito melhor. Então, pode ser o seguinte, pode ser que ele saia na frente no primeiro tempo e tenha um desempenho mais abaixo no segundo. Pode acontecer. Agora, se você vê o Tottenham perdendo no primeiro tempo, é muito provável que ele consiga desempenhar esse papel esperado aqui no segundo tempo, porque ele cresce demais. Então, para mim, os melhores momentos para você estar no mercado é quando o Tottenham estiver melhor em campo. E o que tem acontecido nos últimos jogos é que ele esteja melhor no segundo tempo. Então, é o que eu vou ficar de olho com um pouco mais de carinho. Se ele sair na frente no primeiro tempo, aí vai me desanimar um pouco, porque aí eu já tenho um Tottenham um pouco mais acomodado. Mas, se ele vier empatado para o segundo tempo ou vier perdendo, pode ter uma oportunidade para a gente buscar alguma coisa contra o Aston Villa ou até uma possível virada do Tottenham, dependendo da cotação. E, por último, para a gente fechar, existe uma grande chance de a gente ter um gol de cabeça do Tottenham por aqui. Não só do Harry Kane, que é um cabeçador espetacular, mas o time do Tottenham tem 11 gols de cabeça nessa Premier League e o time do Aston Villa já sofreu 9 gols de bola parada. Então, fica muito de olho nas bolas paradas do Tottenham, escanteio do Tottenham. Geralmente, se um time está perdendo, ele vai produzir bastante escanteio. E bolas aéreas para a cabeçada, principalmente do Harry Kane, porque é muito plausível de se esperar um gol de cabeça do Tottenham por aqui. Pausa no vídeo para falar da Betfair, a maior exchange do mundo. Está oferecendo R$200,00 de bônus no primeiro depósito. Caso você não tenha conta ainda, é só aproveitar no primeiro link da descrição. Seguindo na Inglaterra, 1h30 da tarde, nós temos o Chelsea fora de casa enfrentando o Nottingham Forest. Não tem sido um Chelsea que me passa tanta confiança. Não sei para vocês, eu não tenho trabalhado o Chelsea com tanta frequência. Mas eu vou dar o benefício da dúvida para o Chelsea, assim como eu dei para o United hoje, para ficar de olho nesse jogo. Não me convence essa ódio de 1,70. Eu não aconselho você vir para cá com uma expectativa tão alta, porque o Nottingham Forest, apesar de ainda ser o vice-lanterna da competição, já chegou a ser lanterna dessa competição durante algum tempo, ele tem melhorado. Vou pegar os últimos jogos para você ver. Olha só, o Nottingham Forest venceu nos últimos 5 jogos, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1 para o próprio Manchester United, que eu acabei de citar aqui. E o Chelsea nos últimos jogos, se a gente colocar aqui os últimos 5 jogos também, o Chelsea perdeu 3 e venceu 2, incluindo um jogo aqui da Champions contra o Zagreb. Se não me engano, o Zagreb já estava até eliminado. Então, contando aqui um jogo, tem mais embaixo aqui, mais um jogo da Premier League, tem uma derrota para o Brighton por 4x1. Acho que foi na Premier League. Então, não me passa tanta confiança o Chelsea, sim. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Nottingham Forest estava na segunda divisão, se não me engano, tem algum tempo. Então, esses jogos aqui provavelmente foram jogos de Copa, eliminatórios. O Chelsea venceu nos últimos 3 confrontos, mas isso não quer dizer muita coisa. Como mandante, o Nottingham Forest só tomou 11 gols. Então, tem uma defesa sólida, apesar de estar na décima nona colocação, na penúltima colocação, tem uma defesa sólida dentro de casa. E como visitante, apesar de ainda estar ali no top 7, o Chelsea só tem 3 vitórias e marcou apenas 7 gols. Dos times de cima da tabela, é o pior ataque da competição. Pelas cores do PDF, você já consegue ver que o Chelsea não encanta. Tem o mesmo número de vitórias que o Nottingham Forest, casa fora. Tem o mesmo número de gols sofridos aqui embaixo, 11 gols sofridos fora de casa. O Forest em casa sofreu 11. E aí tem uma discrepância em relação ao primeiro time a marcar. Em 88% das vezes que jogou dentro de casa, o Forest saiu na frente. E apenas em 38% das vezes que jogou fora de casa, o Chelsea saiu na frente. Então, para você que vem, nossa, a saúde do Chelsea saiu em 70, está maravilhosa. Vou pegar um back só porque a camisa do Chelsea é pesada, só porque o Forest está na parte de baixo da tabela. Dá uma repensa. Isso não quer dizer que o Chelsea não vai vencer. Pode vencer com facilidade, pode golear. Mas vem com uma expectativa de não deixar se enganar por qualquer coisinha. Verifica na leitura se o Chelsea de fato está jogando bem. Não custa. Não custa você abrir o jogo e verificar. A odd vai continuar ali. Se você vê o time bem, você faz sua entrada. Se não, eu te aconselho ficar um pouco de fora. Porque não tem encantado fora de casa o time do Chelsea. Inclusive, na parte de ataque, o Forest tem marcado mais gols em casa do que o Chelsea fora. Então, toma um pouco de cuidado. É muito provável nesse jogo que a gente veja o Forest saindo na frente. É provável, não é certeza. Porque ele fez isso nos últimos oito jogos que jogou dentro de casa. Quando a gente espia aqui, primeiro tempo, você não consegue ver uma superioridade tão grande do Chelsea. Pelo contrário. Você vê o Chelsea tomando mais gols. Oito gols no primeiro tempo. Você vê o Chelsea marcando menos gols. Quatro gols. Você vê o Chelsea vencendo menos e perdendo mais. De novo, é uma situação onde o Chelsea não passa confiança. Quando a gente vem para o segundo tempo, você tem um Chelsea um pouquinho mais sólido defensivamente. Perde menos, toma menos gols e o Forest vencendo menos e tomando mais gols. Então, se tivesse que falar, pô, Théo, em que situação do jogo, em que momento do jogo você acha que o Chelsea pode se sobressair? Talvez no segundo tempo, mas não é certeza. Só estou colhendo aqui os dados dos últimos jogos. O Forest tem talvez uma queda de rendimento físico, sofre mais gols. Então, pode ser aqui que o Chelsea tenha um pouquinho de vantagem. Mas, de novo, talvez seja até um jogo para trabalhar correção de preço contra o Chelsea. em alguns momentos, porque o Forest não é um time besta e tem uma defesa muito sólida. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. O mod de 1,70, ela carrega uma expectativa mais baixa. Ou seja, ela não leva a mesma expectativa de um hiper favorito a 1,30, 1,25. Então, o mercado vai ser um pouco mais maleável. O Chelsea pode estar fazendo um pouco menos, pode estar sem a bola, pode estar atacando com menos frequência, que, às vezes, se for um volume ofensivo, ele não vai subir tanto essa cotação. Agora, se o Chelsea estiver sofrendo perigo, sofrendo finalização, também é uma faixa de ódio, uma rende de ódio, onde o mercado não vai ter muita paciência e vai conseguir movimentar, fazer essa correção de preço do Chelsea. Uma coisa que me chamou a atenção, que não dá para a gente utilizar isso aqui no trade, mas talvez você possa ficar de olho nisso para tirar alguma conclusão. Além das bolas paradas, os dois times têm sofrido gols de bola parada, o Nottingham Forest tem 13 gols sofridos, 13 gols sofridos na liga, na Premier League, de fora da área. Isso, pô, se você conseguir tirar alguma informação disso daqui, isso pode significar o seguinte, talvez seja um time que, quando está vencendo, se fecha muito dentro da sua área, não deixando o adversário penetrar, forçando o adversário a finalizar, mas não tem conseguido ter muita sorte nesse fundamento, já que o adversário tem conseguido encontrar os gols em finalização de fora da área. Então, se o Chelsea tem bons finalizadores, explorar isso daqui pode ser uma situação interessante. Mas, de novo, para a Matt Odds, jogo difícil, leitura ao vivo, sem confiar demais no peso da camisa e olhar um pouco mais para o jogo, tá? Toma cuidado. O último jogo do dia que eu quero ficar de olho é lá na França, às 16h45, horário do Brasil, o LAM contra o PSG. Disputa do líder contra o vice-líder, o líder PSG contra o vice-líder LAM. É provável que o PSG não jogue com o Messi, o Messi continua de folga, pelo que está marcando aqui, depois de ganhar a Copa do Mundo, e o Neymar forçou o cartão, segundo o cartão amarelo, para o Réveillon, não sei se ele forçou isso, mas o Neymar não joga. Então, a gente vai ter aqui o Ekitique e o Mbappé na frente. O Mbappé fominha, vai querer, obviamente, jogar bem esse jogo, mas o meu intuito aqui para você, eu quero trabalhar esse jogo, eu quero trabalhar correção de preço, se você não sabe o que é correção de preço, acesse o meu site, o telboss.com, para você aprender trade de graça. Você vai entender todos esses termos que eu falo por aqui, que não são tão difíceis, você vai ver que é até fácil. Mas eu aconselho você a vir para esse jogo, de novo, assim como eu falei no Chelsea, com uma expectativa mais baixa, um pouco mais consciente, de que o adversário do PSG, que é o Lan, tem que ser respeitado. Não é qualquer time na França que consegue ter uma campanha dentro de casa, como vem fazendo o time do Lan. oito jogos, oito vitórias. Não é qualquer time, aliás, nem o PSG conseguiu. O time do Lan tem menos gols? Tem. Mas sofreu menos e tem mais vitórias. Então, tem que ser respeitado. Um PSG sem Messi, um PSG sem Neymar, com apenas o Mbappé, que nem sempre está brilhando, está brilhando, às vezes, no último lance. O PSG é um time que, na minha humilde opinião, ele não tem tanta vontade o jogo inteiro, ele dorme em alguns momentos do jogo, faz o seu gol e acha que está tudo bem, dá uma sentada no resultado. Às vezes, quando tem que buscar, busca lá no finalzinho. Então, não é um time que me passa confiança para ficar buscando back o tempo todo, não é um time que me passa confiança para ficar buscando o segundo gol para trabalhar contra o adversário dele quando ele já está vencendo, porque é um time que dorme. É um time focado em ganhar a Liga dos Campeões. Mas como a Liga dos Campeões só volta em fevereiro, se você já está assistindo esse jogo em 2023, só volta no mês que vem, a gente tem que ter um PSG focando no Campeonato Francês. Então, é um time que não me passa tanta confiança. Vou te mostrar como o Lã é um adversário difícil. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Pela cor, você já consegue perceber que se trata de duas equipes muito boas, top da Liga. Olha só, 8 vitórias, 8 jogos, 100% de vitória dentro de casa. Saiu na frente 88% das vezes, o PSG saiu na frente 88% das vezes que jogou fora. Então, vai ser um embate muito difícil. Os melhores ataques, as melhores defesas. O PSG é um time que sofreu apenas 2 gols, se eu não me engano, fora de casa, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Vou até verificar aqui para ver se eu não estou falando besteira. Visitante, PSG, 2 gols. Olha isso. Absurdo. Absurdo. 2 gols sofridos fora de casa, o PSG. Então, é uma tendência de um jogo extremamente disputado. Se eu tiver que trabalhar contra o PSG, eu vou trabalhar. Se eu tiver que trabalhar contra o LAN, eu vou trabalhar um jogo parelho. O mercado pode se movimentar para qualquer lado. O primeiro tempo, atenção, nos melhores momentos para trabalhar, na minha opinião. Não é o que eu estou tirando da cabeça, é o que eu venho tirando dos últimos jogos. O PSG tem um desempenho espetacular no primeiro tempo fora de casa. E o LAN nem tanto. Apesar de perder pouco o LAN com 13% e de tomar poucos gols, somente dois, não vence com tanta frequência. Já o PSG não perdeu nenhum primeiro tempo e venceu 88% das primeiras etapas. Então, se tem um momento para o PSG talvez ser claramente superior, é o primeiro tempo. O problema é, o LAN costuma sair na frente em 88% das vezes. Então, pode acontecer do PSG ter a bola, ter volume, ter ataque, ter leitura, ter padrão, mas o LAN marcar de contra-ataque, isso pode acontecer. Isso faz parte do jogo. Então, se tiver uma leitura clara para estar dentro, a gente tomar esse gol, paciência. Mas se o LAN estiver apresentando dificuldade no primeiro tempo, eu quero estar a favor do PSG ou contra o LAN por aqui. Já o segundo tempo, eu acho mais difícil trabalhar. Olha isso. O LAN, de quatro gols no primeiro tempo, ele passa a marcar 14. de dois gols sofridos, ele mantém ali uma média de quatro gols sofridos. O PSG já perde, aliás, mantém o número de derrotas zero, ou seja, não perde nenhum. O LAN também não perde nenhum, mas o PSG começa a tomar um pouquinho mais de gol. Então, se tivesse que fazer uma balança de dois times extremamente parelhos, o PSG tem uma balança um pouco melhor no primeiro tempo do que o LAN e quando vem para o segundo tempo, a gente já tem de novo um jogo extremamente parelho. Gols de contra-ataque. O PSG, quando está na frente, é um dos times que mais marcou de contra-ataque na França. Então, se o LAN estiver perdendo e quiser vir desesperado, pô, o PSG já está abrindo para a gente, está sete pontos agora, o PSG vencendo parcialmente, vai estar abrindo dez pontos, a gente tem que ir para cima, vamos buscar resultado. Se o Mbappé estiver inspirado, ele pode aproveitar esses contra-ataques por aqui. Beleza? Então, na minha opinião, jogo para não vir enviesado para trabalhar a favor de alguém, mesmo sendo o PSG o grande time da França no momento, mas tentar encontrar momentos onde o PSG, principalmente no primeiro tempo, esteja melhor para conseguir trabalhar alguma coisa contra o LAN. Se eu não encontrar esse momento ruim do LAN, quem tiver mal for o PSG, pelo desfalco do Neymar, pelo desfalco do Messi, por simplesmente não estar com vontade de jogar, não tem problema. Provavelmente, vou estar trabalhando contra eles. O problema aqui, se você está contra o PSG, é isso daqui, contra-ataque mortal. Então, tem que tomar bastante cuidado. Feliz Ano Novo para você, para a sua família, que tudo o que você planeja, você consiga se empenhar para conseguir realizar, porque é assim que funcionam as coisas. Muito obrigado pela companhia por aqui, todos os dias, onde a gente planeja o nosso dia de trabalho. Eu mudei bastante o Bom Dia Mercado, está muito mais dinâmico, eu tenho conseguido editar os vídeos para deixar ele um pouco mais curto. Eu não tenho conseguido falar do dia anterior, porque eu tenho gravado mais cedo para ficar mais fácil para vocês, para vocês conseguirem assistir num horário mais tranquilo. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço. e um grande abraço.